Oi, Iago Almeida, por falar em política pública, uma delas é a questão da saúde que precisa ser entregue pelos administradores e estamos aí em plena campanha de multivacinação. Sábado é dia! Isso, amanhã, no sábado, é o dia D da campanha de multivacinação, que aqui em Pouso Alegre vai acontecer das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. São 13 pontos aqui em Pouso Alegre para imunização. No centro de vacinação, os poços do Esplanada, Cidade Jardim, Pão de Açúcar, São João, Santa Edivirges, Colina de Santa Bárbara, Foch, São Geraldo, Jatobá, Fátima, Cruz Alta e Belo Horizonte. A campanha de multivacinação é nacional e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores que 15 anos. A intenção da Prefeitura de Pouso Alegre neste ano é vacinar cerca de 90% do público-alvo até o dia 4 de novembro, que é o último dia da campanha, e esta meta também foi feita pelo Ministério da Saúde. Então, se você quer se vacinar, é só levar o cartão de vacinas, se quiser levar a sua criança, cartão de vacinas, além do documento, e algumas das vacinas disponíveis são BCG, hepatite B, poliomielite, febre amarela, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubeula, varicela, hepatite A, dentre outras vacinas. Todas as vacinas disponíveis você encontra na matéria que está publicada no terradomandu.com.br sobre o início da campanha de multivacinação e também que será publicada no site amanhã.